Há oito anos atrás uma jovem freira participou de um reality musical na Itália. Na ocasião ela cantou uma música, de Alicia Keys. Sua participação no programa rendeu mais de 110 milhões de visualizações no YouTube e ela foi campeã do programa. Cristina Scutia reapareceu recentemente, com piercing no nariz, no talk show Veríssimo, anunciando que tinha deixado a vida consagrada e que agora quer se dedicar à vida de cantora. Na entrevista, Cristina destacou que a decisão de abandonar a vida religiosa partiu de uma conversa que ela teve com uma psicóloga. Depois de dois episódios em sua vida. O primeiro relacionado com o isolamento decorrente da C19. E o segundo com a morte do pai. Não sabia quem eu era. Disse ela. Ela informou ainda que a escolha de deixar a vida religiosa foi feita há um ano. A ex-vencedora do Divoyce da Itália, hoje trabalha como garçonete na Espanha, sonhando com a carreira de cantora. Não sou mais freira. Se olho para trás, vejo o meu caminho com um profundo senso de gratidão. A mudança é um sinal de evolução, mas sempre dá medo porque é sempre mais fácil se ancorar nas próprias certezas do que discutir o que se quer. Existe certo ou errado? Acredito que com coragem se deve escutar apenas o coração. Escolhi seguir o meu coração sem pensar naquilo que as pessoas diziam de mim. Amados irmãos, estamos vivendo uma grave crise nas vocações. Em suas profecias, Nossa Senhora do Bom Sucesso revelou a respeito da crise de fé na Igreja. O sagrado sacramento da ordem sacerdotal será ridicularizado, oprimido e desprezado, porque neste sacramento se oprime e conspurca a Igreja de Deus e a Deus mesmo, representado em seus sacerdotes. O demônio procurará perseguir os ministros do Senhor de todos os modos e trabalhará com cruel e sutil astúcia para desviá-los do espírito de sua vocação, corrompendo a muitos deles. Estes, que assim escandalizarão o povo cristão, farão recair sobre todos os sacerdotes o ódio dos maus cristãos e dos inimigos da Igreja Católica Apostólica Romana. Rezemos pelas vocações sacerdotais e religiosas.